Saga da Amazônia, Vital Faria Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta No fundo d'água, as viaras, caboclos, lendas e mágoas E os rios puxando as águas, papagaios, periquitos cuidavam das suas flores E os peixes cingrando os rios, curumim cheios de amores Sorria o jurupari, irapuru em seu povi Era falda, flora, frutos e flores Toda mata tem que cair fora para mata vigiar Veio cair fora de fora para mata adevinhar E trouxe dragão de ferro para comer muita madeira E trouxe estilo gigante para acabar com a capoeira Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar Para o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar Se a floresta, meu amigo, tivesse pé para andar Eu garanto, meu amigo, com o perigo não tinha ficado lá O que se corta em segundos gasta tempo para vingar E o fruto que dá no cacho para a gente se alimentar Depois tem passarinho, tem o ninho, tem o ar E Guarapés, rio abaixo, tem riacho E este rio que é o mar Mas o dragão continua A floresta a demorar E quem habita esta mata? Para onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça Tamanduá, tataruga, peligeiro Corre, corre, tribo dos camaiurás No lugar que havia mata Hoje há perseguição Grileiro, mata posteiro Só para ali roubar seu chão Castanheiro, seringueiro Já viraram até pinhão Foram os que já morreram Como ave de arrivação Zé da Nanda está de prova Daquele lugar tem cova Gente enterrada no chão Pois mataram o índio Que matou grileiro Que matou posteiro Disse um castanheiro Para um seringueiro Que um estrangeiro Roubou o seu lugar Foi então que um pioneiro Chegando na região Ficou tão penalizado Escreveu esta canção E talvez desesperado Com tanta devastação Pegou a primeira estrada Sem rumo Sem direção Com os olhos cheios de água Sumiu levando esta mágoa Dentro do seu coração Aqui termina esta história Para gente de valor Para gente que tem memória Muita crença Muito amor Para defender o que ainda resta Sem rodeio, sem arestas Era uma vez uma floresta Na linha do Equador Quero aproveitar aqui O Leonard está aí E aí E aí